Olha galera, arremessa, deixa tocar no fundo, pequenos toquinhos, só levantando a isca do fundo, quase arrastando, vocês vão sentir a traíra bater, normalmente é bom até esperar, deixa ela levar um pouco a isca e depois, quando tiver com a linha bem esticada, aí chasquear, bateu, tá com a isca na boca, tá com a isca na boca, bela traíra, Olha aí, que bela chulapa, vai garota, vai, vai embora.